Fala aí pessoal, chegou mais exemplares aqui da coleção Valentino Rossi, vamos abrir aqui para ver, aqui está a nota fiscal, de mais quatro exemplares, vamos ver aqui o que chegou, plástico bolhas, e aqui está os fascículos, vamos, fascículo 15, pulou o 16, porque já avisaram que não vai vir, vai vir na próxima edição, aí veio o 15, o 15, o 17, o 18 e o 19, vamos ver o que chegou aqui nesses fascículos, vamos ver, chegou aqui no fascículo 15, o suporte do painel, é uma espécie de uma fibrazinha aqui, imitando fibra de carbono, que é um plástico imitando fibra de carbono, suporte do painel, e aqui a capa do filtro de ar, a capa superior do filtro de ar, que fica acima, embaixo do tanque, chegou também, aqui o radiador de água, que ele vem desmontado em partes, você começa a montar aqui, e a clopa uma parte com a outra, radiador de água, e o radiador de óleo, está vendo aqui o radiadorzinho de óleo, que são as mangueiras, os parafusos, e os suportes aqui dele, aqui ó, a parte superior, o suporte, tudo direitinho aqui, então vamos ver aqui o fascículo aqui ó, aqui ó, parte superior do painel aqui ó, painel de bordo, que é o suporte, chegou esse exemplar aqui, está vendo? Fica mais ou menos assim ó, vai colocar o painel, e vai colocar a parte que vai vir, que é tipo um visorzinho LCD, que não é visor, é só um adesivozinho, imitando o LCD do painel, imitando aqui as luzinhas de comando. O 16 pulou, que vai vir na próxima edição, e aqui é o 17, que aqui está falando sobre o radiador, o radiador de refrigeração, são aqui as peças que estão aqui no plástico, está vendo aqui que está aqui no plástico, está vendo aqui as mesmas peças que estão aqui no plástico, estão aqui ó, as duas conexões, e as duas placas que vão unir uma com a outra, que vai formar o radiador, fica aqui dentro do plástico, ela faz a junção aqui ó, parafusa uma peça com a outra, e forma o radiador, está vendo aqui ele montado, o tubo de enchimento aqui ó, a curvazinha da mangueira, imitando a tubulação, está vendo aqui a tubulaçãozinha, e fica montado. O 18, o que é que veio no 18? O radiador de óleo, o 18 é o radiador de óleo, radiador de óleo, a mesma coisa aqui ó, vem a peçazinha aqui ó, as duas plaquetas, a simulação da mangueirazinha, que forma como se fosse o tubo né, aqui está mostrando a montagem, o tubozinho, imitando a conexão de óleo, aqui é o radiador montado, com os dois tubozinhos, está vendo, que coisa bonita, é uma peça junto com a outra, eu junto essa peça com mais essa peça aqui, e forma essa peça aqui, completa a montagem, uma espécie de um radiador, está vendo aqui a montagem, então esse fascículo mostra passo a passo o que deve fazer e o que deve montar, e o fascículo de 19, ele está mostrando aqui a finalização da montagem, mostrou aqui a tampa do filtro de ar, que é essa aqui ó, que é uma espécie de uma fibrazinha, dá para perceber que ela é uma, como se fosse uma fibra de carbono, mas é um plástico com uma pinturazinha né, e vem os parafusos de fixação, no kit, aí aqui está mostrando a finalização do radiador, que você vai ter que juntar uma peça com a outra, no caso o radiador de água, com o radiador de óleo, você junta aqui o radiador de água, que é superior aqui, com o radiador de óleo, você junta os dois, e fica aqui assim ó, vai fazer aquela curvazinha na frente da moto, aqui tem os pontos de fixação aqui ó, onde fica a estibulação, aqui ó, os parafusamentosinho, e aqui a chavezinha que vem, no kit com os parafusos, ok, quando chegar o restante da coleção, e a moto é essa aqui ó, quando ela estiver montada, ela vai ficar mais ou menos assim ó, entendeu galera? Então, nos próximos capítulos, que vai chegando, a gente vai começar a programar, olha ela aqui, com uma visão melhor, a gente vai começar a programar a montagem, peça a peça, fazer um cronograma de montagem, para daí a gente ter uma noção, de como vai ficar, estou aguardando chegar o chassi, quando chegar o chassi, que é a parte estrutural, aí eu vou começar a montar, do chassi, a parte das suspensões, só chegou a roda dianteira, não chegou a roda traseira, então estou aguardando chegar, pelo menos as duas rodas, completar as duas rodas dianteiras, e a traseira, e o chassi, que são a parte estrutural da moto, já chegou as duas bengalas, chegou as duas bengalas, e a roda dianteira, a dianteira da moto chegou, o que falta chegar, é a parte do chassi, entendeu, a parte do chassi, que falta chegar, que é a central, e a suspensão traseira, com a roda traseira, então, agora temos que chegar, essas peças mais criteriosas, estrutural, para dar início, a montagem da moto, ok galera, então está aqui, mais quatro fascículos, já estamos no fascículo 19, aqui, 15, 17, 18, 19, no caso seria, a 16, ela veio pulando, o pessoal informou, que por algum motivo, vai chegar na próxima edição, então, hoje, chegou a 15, pulou para 17, 18 e 19, já estamos com 19 fascículos, aqui em casa, faltando, no caso, aqui entre o 15 e 17, faltando a 16, que vai chegar posteriormente, ok, mais fascículos chegando, mais peças acumuladas, depois eu vou fazer um balanço geral, aqui, de todas as peças, que chegaram, fazer um balanço geral, aqui, para vocês acompanharem, painel, suporte do painel, tampa do filtro de ar, radiador de óleo, e radiador de água, quatro peças, que equivalente a quatro fascículos, ok, pessoal, até a próxima, se Deus quiser, a gente vai, vai chegando a mais fascículos, vão faturando aos poucos, a cada mês, ele fatura em média, dois, dois, pacotes desses, duas caixas dessas, em média, que dá em torno de oito fascículos, são quatro mais quatro, quando for a sequência de mais, lá para, vigésima quinta, edição de fascículos, eles vão começar, a vir seis edições, em vez de vir quatro, vai vir seis, então, vai ficar muito mais rápido, aí, o envio das peças, ok, então, vamos aguardar, daqui para frente, que está chegando, mais fascículos, aí, eu vou fazer uma apurada, geral, colocar tudo na mesa, aqui, para vocês verem, fascículo por fascículo, e peças por peças, o balanço geral, até, em que pé estamos, né, para começar a vontade, ok, galerinha, tamo junto, tchau,